Olha isso aqui, não sai fácil, tá? Olha isso Se você gosta de resenha de produtos baratinhos, mana Se inscreve nesse canal e ativa as notificações, ok? Esse iluminador aqui da Louis Ansi, chamado Crazy Girl Eu fiquei louca quando eu testei ele na loja E aí, amor, foi paixão à primeira vista, tá? Vem em duas cores e, se eu não me engano, tem três modelos de palhetinhas, tá bom? Aí varia de acordo com o teu gosto e o tom da tua pele Eu comprei esse aqui porque eu amo iluminador branco E esse daqui meio champanhe também, eu gosto muito dos dois Principalmente pra tirar foto, tá? Porque ele dá um pá, então eu gosto Mas me arrependi muito de não ter pego o dourado, que é o que eu mais uso quando eu saio Enfim, deixa pra próxima Mas hoje eu venho te falando desse aqui, ó Que tem uma pigmentação incrível Ele tem 20 gramas Então, ó, é um iluminador aí pra uma vida 20 gramas dura muito A não ser que tu seja maquiadora Aí tu vai maquiar muita gente e aí não vai durar tanto Mas se é pra tu, se é pro teu consumo pessoal, gente Isso aqui dura uma vida A embalagem dele é bem bonitinha e bem grandinha E bem grandinha, olha aqui Transparente, com facilidade Eu acho ela super fácil pra manusear, pra abrir, ó Tá? É muito fácil E fica tranquilinha aqui na mão, ó E não escapa com tanta facilidade Porque olha, essa é uma coisa que eu sou É danada pra quebrar Paleta de maquiagem A pigmentação, vou passar aqui, ó No branco, o dedinho Que coisa gostosa É muito gostosa, tá? De passar o dedinho, ó E olha isso aqui, mano Vou passar aqui, ó Olha essa pigmentação, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Gente, é muito pigmentado Vou passar aqui de novo No rosa E, ó Passar aqui do ladinho Tá vendo? É quase o mesmo tom Quase o mesmo tom Apesar de ser um rosa champanhe Eu acho quase o mesmo tom Vou até passar mais aqui, ó Porque eu peguei pouco Olha aqui, ó Olha isso, gente Ela é muito pigmentada Ela tem uma iluminação Muito, muito bonita Gente, eu sou apaixonada Apaixonada demais E ela, ó Não sai fácil, tá? Ó Tô até me chorando aqui Pra vocês verem Na tentativa de tirar E olha Ela pigmenta que é uma beleza mesmo Tá, Cata? Não sai fácil Olha isso Olha isso Que lindo Vou passar ela aqui no rosto Pra você ver como é que fica Vou passar primeiro o branco, tá? Porque o pensão tá bem limpinho Então, vou passar primeiro o branco Ela só dá uma esfarelada, ó Ela esfarela bastante Bastante mesmo Então, assim Evita passar assim Tenta pegar aqui, ó E... Pra você não desperdiçar muito produto Vou passar aqui, ó Olha isso Olha isso, ó Gente, eu não vou passar pra fazer maquiagem não, tá? É só pra você ver mesmo Como é Boa a pigmentação dela Tá? Olha isso Pra quem gosta De uma boa iluminada Essa paleta é perfeita Olha aqui, ó E aí você vai esfumando, né, Gata? Eu exagerei um pouquinho aqui Porque eu sou bem exagerada Com iluminador, tá? Mas não é pra passar tanto assim, não Vou limpar aqui E passar do outro lado É só pra vocês verem A diferença de tonalidade também Que eu acho muito pouca, tá? Acho elas bem... Bem parecidas Nessa questão de pigmentação E na tonalidade, ó Tá vendo? Essa aqui é um pouquinho menos intensa Que a outra Bem pouquinho Mas se tu tacar ali também Vai ficar tão intensa quanto, né? Ó Nem passei certo, gente Passei tudo cagado, entendeu? Porque a gente... Tá testando A gente não tá se maquiando Então olha isso, cara Essa é a tonalidade branca E essa é a tonalidade mais rosinha Me diz Você notou muita diferença? Olha a branca Eu acho que a branca é um pouco mais pigmentada também Tá vendo? E a mais rosinha Mas em questão de brilho, gente Eu acho as duas maravilhosas Olha isso Olha isso E aí, Gata? Me diz o que tu achou Porque eu tô apaixonada É muito brilho pra uma pessoa só, cara Isso aqui é praticamente sangue de unicórnio De Harry Potter Caralho É muito, muito Uou Se você gosta de resenha De produtos baratinhos Mano Se inscreve nesse canal E ativa as notificações, ok? Misericórdia E você pode misturar, tá, gente? Não tem problema estar misturando, não Eu gosto de usar as duas misturadinhas, né? Porque a branca eu acho muito intensa Ela é muito brancão Eu exagerei mesmo pra você dar uma olhada Ver que a pigmentação dela é muito boa Ó Bem unicórnia, né? Não é mesmo? E o preço dela, gente É muito baratinho, tá? Essa paleta de iluminador aqui Custa, sabe o quê? 10 reais Isso mesmo Eu comprei ela por 10 reais Nas lojinhas, cara E saindo atacado Né? Você comprando aí, de repente, as três Que a maquiadora Provavelmente vai querer comprar as três Pra ter opção pro tipo de pele Vai sair mais em conta ainda Então assim Vale muito a pena Muita pena Muita pena Muita pena Ela é muito bonita, ó E muito pigmentada Viu, amiga? Pode usar que vai ficar super profissional aí a tua maquiagem Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto, hein?